A Projetária Aleluia Glória a Deus Não canso de clamar Clamar pra receber Como foi no passado Te peço ajoelhado Poder para vencer As lutas são tão grandes Mas sempre firme estou Clamando ao Senhor O bom Consolador Vem logo me atender Clamando ao Senhor O bom Consolador Vem logo me atender Que Deus seja louvado Assim eu gritarei Porque você vai gritar Porque Ele prestou Não sou apenas servo Mas sou filho do rei Ele que é digno de toda honra Assim eu gritarei Porque Ele prestou Não sou apenas servo Não sou apenas servo Mas sou filho do rei Vai glorificando ao Senhor Vai glorificando ao Senhor Você é filho do rei Ele que é digno de toda glória Aleluia Aleluia Graças a Deus Aleluia Nunca me desespero Sem lhe esperarei O seu amor O seu amor é sincero O seu amor é sincero O seu amor é sincero Aleluia Que Deus seja louvado Que Deus seja louvado Sou bem-aventurado Porque sou filho do rei Que Deus seja louvado Assim eu gritarei Somos livres Porque livres Livres do Senhor Mas sou filho do rei Que Deus seja louvado Que Deus seja louvado Que Deus seja louvado Assim eu gritarei Porque livre estou Não sou apenas servo Mas sou filho do rei Porque livre estou Porque livre estou Não sou apenas servo Mas sou filho do rei Aleluia Aleluia Glória a Deus Que Deus seja louvado Que Deus seja louvado Que Deus seja louvado Ou seja louvado Que Deus seja louvado